Eu abri esse vídeo aqui rapidinho hoje para responder uma pergunta que eu recebo muito, que é Gi, você como nutricionista, qual é o melhor conselho que você tem para quem quer reduzir o colesterol muito alto e emagrecer? Ou seja, reduzir gordura do corpo. Na verdade eu tenho duas dicas, que são assim, a base da redução de colesterol e gordura corporal, visceral também, que é aquela gordura ao redor dos órgãos. Geralmente as pessoas que começam a ter colesterol alto, começam a ter gordura visceral também. Gordura no fígado, por exemplo, gordura ao redor do coração. Então quero falar rapidamente sobre isso hoje, deixar várias dicas para você. Fica até o final para pegar a dica de forma completa. Gente, rapidinho antes de começar o vídeo, quero mostrar uma novidade que o YouTube tem agora. Está vendo essa barrinha embaixo do título que tem o like, dislike, compartilhamento e tudo mais? Se você deslizar para a esquerda, assim, você vai ver esse coraçãozinho escrito thanks em inglês ou valeu em português. O que é isso? É uma forma que você tem agora de dar um pequeno apoio para os YouTubers que você gosta. Então se você clica nele, vai aparecer aqui uma pequena doação que você pode fazer para o ou os canais que você gosta, que você aprende alguma coisa e que você quer que esse YouTuber continue esse trabalho. Então eu gostaria de pedir, caso você possa, dar uma pequena contribuição aqui para o meu canal. Eu fico muito grata e que você receba em dobro. A primeira dica vai ser uma mudança na sua alimentação que vai fazer toda a diferença. E a segunda dica vai ser sobre suplementação natural, nada de remédio. Remédio para baixar o colesterol, gente, pelo amor de Deus, é o último dos últimos dos últimos casos. A medicação usada hoje em dia para reduzir o colesterol alto tem muitos efeitos colaterais. Eu já vi vários relatos. Então não vá por esse caminho. Eu sei que muitos médicos pegam o exame de sangue e já dão o remédio. Não, tem muita coisa para mudar antes disso. Vamos começar pela dieta, que é a base. Primeiro, muita gente descobre que tem colesterol alto. E o que a pessoa faz? Vou reduzir o consumo de gorduras e começa a parar de comer tudo quanto é tipo de gordura. Inclusive as gorduras boas. Errado. Você tem que reduzir o consumo de gorduras ruins, sim. Porém, vou te falar uma coisa. Essa nem é a principal causa da elevação de colesterol. Excesso que eu estou falando, né? Porque, na verdade, colesterol alto nem é tão prejudicial assim. Tudo depende dos seus hábitos de vida, depende do número do colesterol. O que a gente precisa de colesterol. Se você tem uma boa alimentação, faz atividade física, tem qualidade de vida, às vezes aquele colesterolzinho ali a mais não tem tanto problema não. Estou falando de excesso. Muito alto. E combinado com coisa ruim, né? Então a primeira coisa que as pessoas fazem é corta uma gordura. Sabe qual é a maior causa de colesterol alto hoje em dia? Excesso de carboidratos. Excesso de carboidratos refinados, como açúcar, farinha, pão, massa, xaropes que a indústria coloca em alimentos, como xarope de glicose, xarope de frutose, xarope de milho. Isso, em combinação com as gorduras que você consome, é o que vai aumentar o colesterol. Na verdade, os carboidratos aumentam os triglicérides e aí junta esse excesso de consumo de carboidratos com o excesso de gordura e aí gordura de qualquer tipo. Gordura saturada, gordura trans, gordura até insaturada. Aí vai aumentar o seu colesterol. Mas, grande parte das pessoas tira primeiro as gorduras, tira até gordura boa, antes de tirar o carboidrato, porque às vezes acha que não tem relação, né? Mas eu sou aqui pra te dizer que tem muita relação. Então o primeiro passo é reduzir todas essas tranqueiras que são cheias de carboidrato refinado. Então tudo que tiver farinha branca refinada, tudo que tiver açúcar, qualquer tipo de açúcar, desde aquele açúcarzinho de adição ali no dia a dia, como produtos industrializados. Você tem que começar a ler rótulo. Leia rótulo de tudo que você vai comprar pra reduzir o consumo de carboidratos. Leia os ingredientes. Não é só ler tabela nutricional não, tá? Tabela nutricional não diz muita coisa. Diz o quanto que tem de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, fibras, sódio. Mas não fala de onde vem. Você tem que ler a parte dos ingredientes. Então esse vai ser o primeiro passo. E aí você tem que consumir gordura boa. Gordura de alimentos naturais, como abacate, ovo, que muita gente acha que aumenta o colesterol, mas não. Ovo com moderação não aumenta. Abacate, ovo, coco, azeitona, azeite, óleo de coco. Essas coisas não aumentam o colesterol se você consumir ali em pequenas porções do seu dia a dia. Não tem problema algum. O que vai aumentar, geralmente, é o excesso de carboidratos. Muitas vezes o excesso de gordura ruim. Porque se você come muito industrializado, que tem esses carboidratos, você acaba ingerindo gordura trans também. E ela, em conjunto com os carboidratos, é que vai aumentar. E parte de suplementação. O que tomar pra ajudar? Suplementação que eu vou te indicar aqui é o meu combo carmogênico Exlin. Ele pode ser, deve ser utilizado pra quem quer emagrecer, quem quer reduzir colesterol, gordura localizada, gordura no fígado, gordura visceral. O Exlin, ele tem uma substância que é uma das melhores na hora de reduzir o colesterol, que é o ômega 3. Ele tem fontes naturais de ômega 3 vegetal, que é óleo de chia e óleo de linhaça. Então, deixa eu explicar do Exlin que eu já chego na parte do ômega 3. O ômega 3 é um dos melhores, assim, pra reduzir o seu colesterol. Só é indicado pra quem faz atividade física, tá? Se você não faz atividade física, primeiro tem que começar. Se você quer reduzir o seu colesterol, quer ter mais saúde, quer queimar mais gordura, tem que praticar atividade física. O Exlin só deve ser utilizado por quem pratica atividade física. Então, você vai usar duas cápsulas do Exlin pré, esse aqui, que tem picolinato de cromo, tem aliarginina, que é o aminoácido, tem guaraná, tem cafeína, tem vitamina B3. O Exlin pré vai acelerar o metabolismo, ajudando na oxidação de gorduras, vai reduzir compulsão, fome e vontade doce. Geralmente, quando a gente começa a fazer uma dieta com menos carboidratos, começa a vir, né, vontade doce, compulsão, excesso de fome. Então, o Exlin pré vai ajudar bastante com isso. Vai te dar mais energia, disposição. Então, eu sei como que é, quando a gente começa a comer menos, né, começa a fazer uma dieta, a gente começa a ficar cansada, desanimada, não quer treinar, falta energia. Então, vai ajudar. É o que eu sempre falo, a suplementação sozinha não vai dar o efeito. E muita gente, às vezes, até me xinga, né, fala, ah, você só quer vender suplemento, ah, melhor termogênico é déficit calórico, melhor termogênico é pimenta. Tá, mas vai fazer déficit calórico pra você ver o sofrimento que é. Então, a suplementação vai te ajudar muito a você continuar disciplinado na dieta por mais tempo e ter mais resultado. Vai aumentar a oxidação de gordura, vai dar aquele up pra você treinar, e vai ajudar também no efeito de inchaço. Geralmente, quem tem excesso de gordura está inchado, e aí o Exlin pré, principalmente, ajuda a você fazer mais xixi, ajudando no inchaço. E aí, o Exlin pós, ele tem o óleo de chia e o óleo de linhaça, que são fontes naturais de ômega 3. Tem cranberry, que é uma frutinha vermelha que limpa fígado e rins. Se você tem muita gordura visceral, vai ajudar bastante. E tem coenzima Q10, que dá energia, dá disposição, tem o efeito antioxidante, ajuda a oxidar mais gordura também. Melhor atividade das suas mitocôndras, fazendo com que você queime mais gordura, seu metabolismo trabalhe melhor. Você consegue processar melhor as gorduras que você consome, ajudando na redução do colesterol também. E o ômega 3 é uma das melhores substâncias pra você utilizar substâncias naturais pra ajudar com o colesterol, em conjunto com a sua dieta e prática de atividade física, como eu falei. O pós também vai ajudar na saciedade por conta dos óleos. Então, o Exlin vai dar aquele empurrão, vai fazer você ficar mais disciplinado na dieta, treinar melhor, com mais energia, mais disposição, vai fazer com que o seu metabolismo funcione de uma forma mais eficaz na hora de metabolizar essa gordura em excesso que você não quer. E em conjunto com o Exlin, você pode usar alguma suplementação de fibra, tipo psyllium, beta-glucana, alguma coisa que também vai ajudar na redução do colesterol. E tirando isso, muita água, muita salada, muitos crus, capricho na alimentação. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Ah, o Exlin, vocês encontram no site gebrasilfit.com.br. Vou deixar linkado abaixo o link pra você dar uma olhada. Só descer a página até o final que você vai ver todos os kits que temos atualmente. Tem a opção de um kit, dois kits, três kits. Quanto mais kits, mais descontos, presentes e tudo mais. Dá uma olhada lá. Beijo, deixa um like. A gente se vê em breve. Até mais.